O samba-canção é o subjeto musical originário do samba que surgiu no final da década de 1920. Todos eles estão errados, a lua é, é, nos namorados. Todos eles estão errados, a lua é, nos namorados. Lua, oh lua, querem te passar pra trás. Lua, oh lua, querem te roubar a paz. Lua que no céu flutua, lua que nos dá lua. Lua, oh lua, não deixa ninguém te pesar. O samba-canção surgiu no seio da modernização do samba urbano do Rio de Janeiro, quando este iniciava o seu processo de distanciamento machista. Lua, oh lua, querem te passar. Lua, oh lua, querem te roubar a paz. Lua que no céu flutua, lua que nos dá lua. Lua, oh lua, não deixa ninguém te pesar. Em linhas gerais, o samba-canção faz uma pequena leitura mais elaborada da menoria, infantizando-a e possui um andamento moderado, centrado em temáticas de amor e na chamada dor do cotovelo. Lua, oh lua, querem te passar. Lua, oh lua, querem te roubar a paz. Lua, viva o céu flutua, lua que nos dá lua. Lua, oh lua, não deixa ninguém te pisar. Todos eles estão errados, a lua é, está morado. Todos eles estão errados, a lua é, está morado. O samba-canção desenvolveu-se a partir de músicos profissionais que tocavam em teatros de revista cariocas. É pedra, é pedra, é pedra. É pedra de responsa, mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. É pedra, é pedra, é pedra. É pedra de responsa, mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. Quando eu fui na Ilha Maravilha, fui tratado como pachá, me deram arroz de cuxa, água gelada da bilha, cozido de jurará, alavanto na quadrilha. É pedra, é pedra, é pedra. É pedra de responsa, mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. É pedra, é pedra, é pedra de responsa, mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. Quando eu fui na Ilha Maravilha, fui tratado como pachá, me deram arroz de cuxa, água gelada da bilha, cozido de jurará, alavanto na quadrilha. É pedra, é pedra, é pedra. É pedra de responsa, mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. É pedra, é pedra, é pedra. É pedra de responsa, mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. Boi Bumba é uma festa do folclore popular brasileiro com personagens humanos e animais fantásticos que giram em torno de uma lenda sobre a morte e a ressurreição de um boi. Me levaram pra dançar boi Bumba, eu dancei. Me deram cató a papo pra prova, aprovei. Me deram cigarrinho pra fumar, menino como eu gostei. Me levaram pra dançar boi Bumba, eu dancei. Me deram cató a papo pra prova, aprovei. Me deram cigarrinho pra fumar Menino como eu gostei É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ir Nem que seja montado na onça É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ir Nem que seja montado na onça Quero chegar lá no bairro do Rio Me leva consigo Eu vou te levar lá, menino Alô, praia grande Mamãe, eu quero sucesso Dinheiro, mulher e champanhe Mamãe, teu filho merece Vera, bicha, very money Mamãe, eu quero sucesso Dinheiro, mulher e champanhe Mamãe, teu filho merece Baby, more, more money Mamãe, eu quero sucesso Dinheiro, mulher e champanhe Mamãe, tua filha merece Canta junto a Caetão Mamãe, eu quero sucesso Dinheiro, mulher e champanhe Mamãe, teu filho merece Alcione, very money Opa! Vou levar com você Alcione Eu vou te levar Me levar pra Ilha do Amor É, lá na Ilha do Amor vou te levar pra você conhecer Os cantinhos da terra Você é que sabe deles todos Olha, o Maranhão te abraça, viu Caetano? Maranhão é tudo de bom Obrigada O Samba Choro é um subgénero musical surgido na década de 1930 Resultante das fusões dos elementos rítmicos e da formação instrumental do samba com o choro Ambos géneros musicais da música popular brasileira Portanto, teremos um crossover aqui Uma fusão de dois géneros musicais Aqui serão agora apresentados dois trechos Geralmente é música de dança de salão Que quando é dançado Aqui se chama samba de gafieira Neste caso é mais em relação aos instrumentos O Samba Choro inclui todos os sambas chores Cantados geralmente Denominados apenas como sambas Quanto os instrumentos Geralmente denominados apenas como choros Neste primeiro trecho Estamos a ouvir Jacob do Bando Linter Portanto, Bolo 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 B Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E já de seguida vamos ouvir Fiz um Chorinho, a voz de Marilu, pois é composta de Zé da Zilda, de João Gonçalves e é uma gravação de 1943. Música Cuidado pra não me aborrecer, levanta cedinho com todo carinho, faz um cafezinho e traz pra eu beber, se meu amor tornou a ser fiel, eu agradeço a Santo Antônio e a São Miguel. Música 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 Música